Eu Chego Subi no salto, caprichei no perfume Vestido rodado, causando ciúme Agora quem leva esse samba sou eu Você bate na palma da mão Teve só o chão que perdeu Agora quem leva esse samba sou eu Você bate na palma da mão Teve só o chão que perdeu Lelelelelele, quem leva esse samba sou eu Lelelelele, ele faça o chão que perdeu Lelelelele, quem leva esse samba sou eu Eu Chego no samba, você logo me olha Esquece o que já aprontou comigo Me vejo a garganta sozinha, vai invadiar Fica melhor no chão, vai só se separar Mas acabou, afilou o amor, minha mente Subi no saldo, caprichei no perfume Vestido rodado, causando ciúme Agora quem leva esse samba sou eu Você bate na palma da mão, teve sua chance e perdeu Agora quem leva esse samba sou eu Você bate na palma da mão, teve sua chance e perdeu Lelelelele, teve sua chance e perdeu Lelelelele, quem leva esse samba sou eu Lelelelele Eu quero ouvir só a palma da mão da galera Lelelelele Lelelelele Quem leva esse samba sou eu Lelelele Lelelele Esse é o DVD da família Tom Carioca Andréia Capeta na área Quem leva esse samba sou eu Lelelelele Quem leva esse samba sou eu Lelelele 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 Quem leva esse samba sou eu Quem leva esse samba sou eu